Quem é que pode fazer o curso superior de gestão de segurança pública e privada? Por que eu pergunto isso? Porque pelo nome ser gestão de segurança pública e privada, tem muita gente que acha que só quem trabalha na segurança pública pode fazer, mas não. Quem é que pode fazer, mestre? É, eu acho até engraçado quem às vezes não sabe e não trabalha na área, querer dar palpite às vezes. Então eu acho até engraçado as pessoas que não conhecem as modalidades de curso superior, não tem formação específica na área, mas quem ouviu falar alguma coisa quer ficar dando palpite às vezes. Eu acho incrível como é que pode ter gente que, eu acho que é falta de neurônio ou é algum tipo de espécie de inimputável. Porque eu não vou dar palpite em algo que eu não sei. Eu jamais vou falar ou vou expor alguma opinião em algo que eu não sei. Eu não tenho conhecimento. Então existe sim o curso superior tecnólogo de dois anos de gestão de segurança pública que só faz quem é da área pública, quem já está investido em um cargo público de segurança pública. Policial militar, policial civil, até o guarda municipal, o antigo agente penitenciado que agora, com o parágrafo 5A do 144, tornou-se policiais penais, então até o policial penal, o policial federal, o rodoviário federal, pode fazer. Só esse pessoal que pode fazer. Essas pessoas que trabalham em segurança pública podem fazer. Agora, seja contratado ou efetivo. Contratado no caso do processo de ativo simplificado, a gente vai ter aqueles agentes penitenciados contratados, também podem fazer. Mas existe o curso superior tecnólogo de dois anos de gestão de segurança pública e privada que basta ter nível médio completo. A mesma coisa é o curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada que basta ter nível médio completo. Entendeu, mestre? Então basta a pessoa ter nível médio completo para ela fazer. Se for só gestão de segurança pública e for tecnólogo, aí não é só ter nível médio completo, tem que fazer par na segurança pública. Agora, se é gestão de segurança pública e privada, e é tecnólogo ou sequencial, basta ter nível médio completo para fazer. Ou até concluindo, viu, mestre? Às vezes o aluno vai concluir o curso do ensino médio dele daqui a três meses. Ele pode iniciar o curso superior, não tem problema. Até porque a gente só vai pedir os documentos dele, escaneados por uma impressora, chama legível, toda a documentação só enviada no final do curso. Quando ele termina o curso dele, a gente vai precisar para enviar para a faculdade. Então, assim, até quem está terminando o ensino médio pode fazer. Entendeu? Então terminando o ensino médio ou o ensino médio completo, ele pode fazer. Esse negócio... O eixo ele tem. Também. O eixo ele... Ele conclui com quanto tempo, o eixo? O eixo em seis meses, o eixo. Seis meses. Então ele vai ter que fazer... Dá para ele fazer o eixo e depois engatar ele. A gente tem alunos que fazem o eixo sequencial para a gente ter os dois e seis meses. Por que que demora o seis meses sequencial? Porque o eixo tem que demora o seis meses. Então, assim, a única coisa que o cara... Não é só requisito mínimo, o ensino médio. É tecnólogo, que é dois anos, de gestão de segurança pública. Só isso. Aí não basta ter só o ensino médio. Tem que ter ensino médio e tem que trabalhar na área de segurança pública. Agora, se é tecnólogo, gestão de segurança pública e privada, que é dois anos, ou é sequencial. E gestão de segurança pública e privada, basta ter nível médio completo. Não tem conversa, boi, dormir. Detalhe, mestre, isso não é achismo. Isso não é conversa, piada, boi, dormir. Isso não é mimimi. Isso é lei de diretriz e base de educação. Tem que discutir com a lei. Beleza? Beleza?